Música Chantando tudo vai ouvir Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Zabimbino co! Oh, oh C'est ça Oh, oh Oh, oh Compa, 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 compa E tem como é o centro, né? Compa, compa, compa Compa, compa, compa Compa, compa, compa Compa, 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 compa Compa, compa, compa Compa, compa, compa Compa, compa, compa Compa, compa Compa, compa E tem como é que E same Com ductação Seja mais assim Se condicion não está abrindo Onde está o ímpôo, se chérere Onde está? Desde que eu vim ao meu coração Onde está? Onde está? Ou não pode ser tão revoltado Onde está? Diga, o meu amor Não está falando Onde está? Tudo é um pouco Com quem? Então vem E aí Aqui 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 Eu sei, eu tomo revolteiro Qual foi como isso? Se me derve, não precisa nem falhar Qual foi como isso? Eu posso ser pequeno Mas eu tenho um grande coração Mas eu tenho um grande coração Eu tenho um grande coração Uma grande personalidade E um grande organismo Qual é o que eu quero? Compa! 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 O o o o o o Jopi! Ei Compa! 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 O meu é o que é só O que é o que é o que é? O que é o que é? O meu é o que é? O meu é o que é? Cisão Zatelou Boa noite, Zizou, se quer ficar um prazer Amém 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 Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe e Mãe Tuto puestão dessa Aitilaque para fazer Tuto puestão da... Sete... Sandoi... Aitilaque na função Matoui... Llega na função Bacal Blancos e Pilar, Haiti, Lange não funciona Bacal Monselando, Latsibonite, Lange não funciona Bacal Afonso, Conte-se o Guarantzou Fasão, fasão que decoupa, que decoupa, mas decoupa, mas decoupa Fasão, fasão que decoupa, que decoupa, que decoupa, que decoupa Fasão, fasão que decoupa, que decoupa, que decoupa Fasão, fasão que decoupa, que decoupa, mas decoupa Fasão, fasão que decoupar Chantez toujours, mais parez nous Vraiment parez nous, chantez ça N'est pas de licherry Chantez ça, chantez ça Voyez, putain, qui senti N'est pas de licherry Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Atenção, atenção, atenção Atenção, atenção Atenção, atenção, atenção